Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das últimas programações do Sírio 2016. Incorporada ao calendário oficial do Sírio de Nazaré em 2014, a Romaria dos Corredores ocorreu no último sábado, dia 22. Foram 7 quilômetros percorridos pelas ruas de Belém, com saída e destino na Praça Santuário. Sorriso no rosto, alegria, devoção e disposição. São elementos que não faltam nos participantes da Romaria dos Corredores. Neca, como é para vocês reunir um prazer tão grande correr com a devoção à Nossa Senhora? Poxa, reunir, né? Dois prazeres, duas alegrias. Alegria de correr e a alegria de estar abençoada pela Nossa Senhora. E vocês sempre vêm? Sempre, sempre, todos os anos estamos aqui. Tem que fazer o percurso completo? Com certeza, completo. A Romaria passa por ruas dos bairros de Nazaré, Batista Campos, Cidade Velha e Campina. Parece muito, né? E são 7 quilômetros de corrida que, ao lado da imagem peregrina de Nossa Senhora, passam rapidinho. Está sendo muito legal participar, a animação do povo é muito joia e a gente vai seguindo correndo e vocês vêm com a gente. Os corredores se preparam o ano inteiro para a Romaria. O treinador, Manuel Gonçalves, é responsável pelo treino de 40 deles. É um momento muito feliz que todo ano a gente vem correndo, o ano todo. Quando chega numa época dessa, ninguém pode ficar em casa. Apesar que é um dia antes da corrida do Ciro, é uma emoção para todos os corredores, quem não corre e quem está começando também. Seja em grupo ou em família, em casal ou sozinho, a Romaria dos Corredores é sempre alegre. E uma oportunidade de agradecer. Hoje é um momento único para o corredor, onde ele vem agradecer a Nossa Senhora pelo ano todo de saúde e pedir proteção para a gente nas ruas, que nada de mal nos aconteça. É o momento realmente da nossa festa. Até a segurança da procissão também é feita no ritmo de corrida. A Polícia Militar do Pará tem um grupo de corredores que vão ali, ao lado da Berlinda. A Polícia Militar tem um grupo de corredores formados por policiais militares, que participam de todas as corridas. E foi a ideia de formar essa, como o público de Belém já é fã das corridas de rua, nós tivemos a ideia de formar essa Romaria dos Corredores. E a Polícia Militar tem participado todos os anos na segurança da imagem durante o percurso. Momento de se energizar com toda essa fé que envolve por onde a Nossa Senhora passa. Para todos nós é um prazer estar aqui. Ninguém escalado aqui, todo mundo vem de coração, de vontade e com muita emoção para participar. A Romaria teve sua primeira edição em 2014. Uma sugestão dos devotos que gostam de praticar a corrida. A nossa cidade tem muitos grupos de corredores. Então vai crescendo e eles vão se juntando. E com isso ela vem crescendo gradativamente. E o momento de devoção, porque na realidade não é uma maratona, uma corrida. É realmente um trote de devoção à Nossa Senhora. Então vai se juntando os grupos. Esse ano nós tivemos os órgãos de segurança também mandando as pessoas que trabalham vestido para poder caracterizar a participação. O tempo também passou correndo. A procissão durou pouco mais de uma hora, chegando na Praça Santuário por volta de sete horas da manhã. Na chegada, a alegria e a sensação de dever cumprido. A palavra de Deus diz que Nossa Senhora foi às pressas para a casa de sua prima Isabel. Foi para servir, para amar, para fazer o bem. Essa Romaria de Corredores, ela é muito bonita. O que expressa aquilo que deve ser a nossa vida. Correr para levar o bem, para fazer o bem, para levar a boa nova de Jesus. Então eu desejo que realmente as pessoas que participaram dessa Romaria de Corredores se sintam muito abençoadas, muito gratificadas pela presença de Deus e é claro, pela proteção do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Em frente à Basílica, Dom Alberto, arcebispo metropolitano de Belém, proferiu uma benção aos presentes. Cada pessoa, ao voltar para sua casa hoje, olhando para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, tenha também dentro do seu coração esse desejo de ser portador, portadora de boas novas. Portador, portador, portadora do bem. Em nome de Deus e sobre a proteção de Nossa Senhora de Nazaré. Mais uma vez a benção para todos. O Senhor esteja convosco. Esteja convosco. Desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva a Nossa Senhora de Nazaré. Viva. E no domingo, a paróquia de Nazaré teve seu momento de homenagear a Rainha da Amazônia. A festa da Padroeira da Paróquia reuniu comunidades, padres barnabitas e a diretoria da festa. Logo cedo pela manhã, todos se reuniram na Igreja de Santo Antônio Maria Zacaria para a Santa Missa. A igreja homenageia o fundador da Congregação dos Barnabitas, responsável pela Basílica Santuário, de onde nasce a Festa do Sírio. Presidida por Dom Irineu Romã, bispo auxiliar da Arquidiocese, a missa foi acompanhada pelos padres barnabitas, diretores da festa de Nazaré e devotos da Mãe de Deus. Durante a homilia, Dom Irineu falou sobre a importância da oração na vida dos cristãos, do reconhecimento das fraquezas humanas e da reconciliação com Deus. Mas todos os santos e santos são problemas de oração para nós. Somos necessitados de oração. Às vezes nós temos que pedir a Deus, Senhor ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Precisamos muito disso. Após a Santa Missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguiu em procissão até a Basílica Santuário para a bênção final. No trajeto, momentos de agradecimento e louvor. Dona Sofia não pode falar limitações da idade, mas aos 94 anos, ela louva a Deus pelo dom da vida e os seis filhos que teve a acompanham nessa oração. Nós fazemos o sírio da nossa rua aqui, que foi no dia 2, dia 1, o sírio, e a comunidade faz e ela fica durante os 15 dias aqui. E a gente fica muito feliz porque mais um ano um sírio e juntamente com a nossa mãe com 94 anos. Isso é muito importante para nós. Então nós só temos que agradecer a Nossa Senhora. Orações de agradecimento, como a que deu voz para a dona Erundina. Eu fiquei, pelo erro médico da minha garganta, eu fiquei sem voz. Então, eu viajei para outro estado e comecei, fui numa igreja de São Francisco Canindé. Aí meio-dia começa o terço, aí eu só era com os lábios. Então, quando eu comecei a rezar, aí foi saída. Até hoje eu não tenho voz para falar, mas pelo menos eu posso louvar ela, olha. Oração que move milhares de vidas e transforma o coração, abrindo cada vez mais espaço para Deus. Eu creio que a paróquia é o lugar, de fato, é o chão, onde as pessoas podem se encontrar mais para esse momento de oração, de penitência, de misericórdia. Por isso que encerrar o sírio com a festa da padroeira da paróquia de Nazaré, que é justamente Nossa Senhora de Nazaré, que é a mãe de todo o sírio de Nazaré, é um fato muito importante, porque nos leva, de fato, a nos congregar, a nos unir e leva o povo a estar sempre juntos. Jesus, digamos, termina o sírio, mas recomeça a vida de oração, que precisa ser diária, na família, a oração pessoal, a oração comunitária, a oração no grupo, de estarmos sempre juntos na caminhada de fé. E na penúltima procissão da festa Nazarena, aqueles que dedicam meses de trabalho agora agradecem. Isso, essa é a procissão da festa, uma procissão já muito tradicional também. Aqui estão todos os paroquianos da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. É a Romaria da paróquia. Especificamente, aqui estão todas as comunidades que fazem parte da paróquia de Nazaré. E estamos praticamente encerrando o sírio, graças a Deus, até agora, e vai continuar assim, com a fé de Deus. Tudo tem corrido muito bem, tudo dentro do planejado, sem nenhum problema. Graças a Deus. Graças a Deus. E a última procissão do sírio aconteceu na manhã da segunda semana. O encerramento da festa foi marcado pela subida da imagem peregrina ao Glória e a procissão que levou a imagem até a capela do Colégio Gentil. A subida da imagem original ao Glória é um dos momentos mais marcantes da quadra Nazarena. Durante 17 dias, a pequena imagem encontrada pelo Caboclo Plácido ficou exposta próximo ao público no altar da Basílica Santuário. Diante do valor histórico, a imagem só é retirada de seu local durante o sírio. A cerimônia de subida ao Glória foi presidida por Dom Alberto Taveira e acompanhada pelos padres barnabitas e sacerdotes da Igreja de Belém. Após a subida, teve início a Missa do Recírio na Praça Santuário. Participaram sacerdotes, diretores e colaboradores do sírio 2016. A celebração foi presidida pelo acerviço de Belém e concelebrada por Dom Irineu Romã e Dom Romualdo Matias, bispo de Porto Nacional em Tocantins. Ao final da celebração, a imagem peregrina foi colocada em um andor. A processão do Recírio seguiu pelas ruas do entorno da Praça Santuário. O momento encerra o ciclo de processões do sírio 2016. Na chegada no Colégio Gentil Bittencourt, a imagem peregrina foi levada pelas mãos de Dom Alberto até a capela. No altar iluminado, a imagem permanece até os festejos do próximo ano. E na paróquia da Santa Cruz foi realizada essa semana uma missa em ação de graças pelo trabalho dos coleteiros da Fundação Nazaré durante o sírio. A atuação dos casais foi celebrada com missa, presidida por Dom Irineu Romã. Em homilia, o bispo auxiliar agradeceu pelo serviço prestado para a evangelização na Amazônia. Queremos dar graças a Deus, que dá ao Senhor, por Deus que usaram esse trabalho tão bonito de realizarmos as coletas em favor da Fundação Nazaré de Comunidade. Queremos agradecer a Deus. 600 casais andaram por toda a área metropolitana fazendo a coleta em favor da evangelização através da Fundação Nazaré de Comunicação. Realmente, eu quero deixar aqui de público o meu elogio, a minha gratidão. A nossa arquidiocese está muito agradecida pelos casais que fizeram esse excelente trabalho de coleta em todos os lugares da nossa arquidiocese, contribuindo assim com a evangelização através dos meios de comunicação social. Quero parabenizar esses casais porque eles fizeram um trabalho maravilhoso. Hoje, estamos aqui na paróquia de Santa Cruz, justamente para celebrar uma missa de ação de graças. Agradecer a Nossa Senhora pela proteção dela aos casais, nesse trabalho que foi fruto de toda uma dedicação dos casais nesse estilo de Nazaré. Parabéns aos casais coleteiros pelo trabalho excelente em favor da Fundação Nazaré de Comunicação. Desde 2010, o Encontro de Casais com Cristo é responsável pelo trabalho voluntário de coleta durante as procissões do sírio e está presente em 72 paróquias da arquidiocese de Belém. Os casais que participaram da missa ressaltam a felicidade em poder ajudar a Fundação Nazaré. E é muito apropriado este momento que vocês estão registrando aqui porque aqui estão todos os casais que trabalharam junto com a gente, coordenadores de setores, coordenadores de bairros, que juntaram as equipes, promoveram as equipes que trabalharam nessa coleta. Sem eles, sem esses casais do SEC, que foram, que madrugaram, que correram, que pegaram o sol quente, suaram no sol quente, sem eles não teria ocorrido essa coleta, uma coleta em favor do trabalho de missão, do trabalho de evangelização da igreja e da Fundação Nazaré, que é executora desse trabalho de propagação da missão da igreja. A nossa Fundação Nazaré é tão querida, a qual leva a imagem a tantos lugares longínquos, mas que, infelizmente, ela precisa de recursos. E nós, sentindo isso, vamos dizer assim, na pele, podemos dizer que nós estávamos à disposição. E com isso a gente está promovendo o ano passado e este ano a coleta do sírio, ao qual temos como finalidade ajudar esse trabalho evangélico. É com grande alegria que a gente faz esse trabalho de casal para casal, que é evangelizar as famílias. Neste período de Halloween, a comunidade Sementos do Verbo promove um festival bem diferente aqui em Belém. O Mário Neto veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa festa. Mário, deixa a gente entender, por que utilizar essa temática de Halloween para comemorar outro propósito? É justamente porque a festa do Halloween celebra o Dia das Bruxas, né? Em contrapartida, o Festival de Jovens celebra a luz, a glória, né? O Halloween celebra a escuridão, a noite. Então, é justamente o contrário daquilo que o mundo oferece, né? É esse que é o intuito da comunidade em celebrar o Festival de Jovens no final de semana de todos os santos, né? Agora, fala para a gente como é que vai ser essa programação. Então, vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de novembro, tá? Vai começar com a Santa Missa às 18 horas e termina somente no domingo às 13 horas com o almoço, né? Então, nesse período de dia 4, dia 5 e dia 6 de novembro, a gente vai ter a Santa Missa, adoração, momento forte também de encontro com a Palavra de Deus, né? E eu fui resgatado através de um festival de jovens como esse, né? Então, acredito muito que muitos jovens aqui de Belém, esperamos na nossa casa de 250 a 300 jovens, muitos já estão se inscrevendo. E será um momento forte de evangelização e de encontro com a Palavra de Deus. Agora, qualquer jovem pode participar? Existe uma regra para fazer parte? Sim, nós temos um limite de idade, né? Que é dos 14 aos 25 anos. Além disso, chegando lá, esse jovem vai ficar durante o final de semana na comunidade? Vai ficar na comunidade. Vai ficar a partir das 18 horas e só sai no domingo completamente transfigurado, né? Quem sobe o Monte Tabor na nossa casa não volta mais com a mesma pessoa. Para a gente lembrar, então, a comunidade Semente do Verbo é localizada aqui em Coraci. Isso, em Coraci, na Orla de Coraci, na Orla do Cruzeiro. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para que você convide a quem está nos assistindo para participar desse festival. Sim, então todos os jovens nessa faixa etária de 14 a 25 anos estão todos convidados a participarem conosco desse momento forte de encontro com a Palavra de Deus e também de evangelização. Nós teremos uma noite artística com dança, música, teatro, que esse também é o carisma da comunidade, né? Passa através da arte, né? Então todos os jovens estão convidados. As vagas estão se esgotando. Então façam esse ato de fé e deem o seu sim. Não à comunidade, mas também ao Senhor e à Santa Igreja. E para a gente deixar o serviço, Mário, onde é que pode se inscrever? Então a gente pode se inscrever no nosso site, né? E nos telefones 3277. Pode encontrar também direto pelas redes sociais da comunidade. Pelas redes sociais da comunidade, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo WhatsApp, né? A nossa divulgação está acontecendo muito forte através das redes sociais. E muitos jovens estão procurando pelas redes sociais. Tá certo, a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Se a gente quiser qualquer contato com a comunidade Sementes do Verbo, então, basta procurar direto nas redes sociais. Mais uma vez, o nosso agradecimento. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. E ainda sobre o sírio, a Arquidiocese de Belém, por meio da Pastoral Carcerária, em parceria com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, premiou os três melhores trabalhos do concurso de pinturas Libertarte. A cerimônia aconteceu no auditório do Fórum Criminal de Belém. Há 12 anos, a premiação proporciona um novo olhar aos presidiários do Pará. Este ano, as telas retrataram o tema do Sírio 2016, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Na premiação, os encarcerados puderam expor os elementos de composição das obras. Eu estava com muita fé e estava precisando de fazer mais coisas, mas no momento eu perdi um membro familiar mesmo, então, no momento eu estava me dedicando para fazer a minha obra, isso me apagou, confundiu um pouco a minha consciência, mas fez o possível, né, que as algemas estão quebradas, que a fé dele é tão grande, que as algemas quebraram, a condição se pôr na frente dele, né. O primeiro lugar ficou com a obra Caminho Estreito, de Pedro Henrique Araújo, que cumpre medida de segurança no Hospital Geral Penitenciário. Pois é, eu quis transmitir o Caminho Estreito, na verdade a construção da obra, ela veio a partir do nome primeiro, algo que a gente ouve muito nas pregações, eu queria colocar algum símbolo do Sírio, né, no caso seria a corda, e trazer para a nossa realidade as algemas sendo jogadas, e enfim, foi uma construção que ao pouco saiu isso. O concurso premiou, além dos três melhores trabalhos, duas menções honrosas. Em todo o estado, 130 internos do sistema penal participaram do certame. A qualidade das obras, a perfeição, a visão do, 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 até do próprio preso da questão da misericórdia, tem sido retratado, em especial, né, que o tema desse ano foi mesmo do Sírio, Salve Rainha Mãe de Misericórdia, então tem deixado a gente muito feliz, porque inclusive esse ano dobrou-se o número de participantes, a qualidade aumentou de uma forma assustadora, que chega até a emocionar cada um de nós, são quadros que você olha para eles assim e fica meio que superfado, fica realmente maravilhado. Na premiação, estiveram presentes o acerviço metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, o juiz da 4ª Vara do Tribunal do Júri, Cláudio Rendeiro, o diretor de reinserção social da SUZIP, Ivaldo Capeloni, o coordenador da pastoral carcerária, Diácono Adermir Silva, e a curadora oficial do Sírio de Nazaré, Darcilene Costa. Buscamos preservar a essência da obra, a essência que é o sentimento, o que ela passa para o espectador enquanto mensagem. Essa mensagem que nós fizemos questão aqui neste ato da premiação, do próprio autor revelar os seus próprios sentimentos, que são plasmados através das cores, através do desenho, através de toda a simbologia utilizada para expressar a temática do concurso de pintura, Mãe de Misericórdia. No ambiente prisional, o projeto atua como uma peça de transformação, promovendo a reintegração social dos detentos. A pastoral carcerária traz para dentro do cárcere a educação religiosa, que ela é preconizada na lei de execução penal, ela traz a educação religiosa. Essas pessoas, é fundamental para as pessoas que estão no cárcere passar por esse processo de educação religiosa. Muitos deles, não é raro, mas muitos deles, que estão lá já em conversa com a gente, em entrevista que fazem com a gente, disseram que nunca, até o momento de estar lá preso, nunca entraram em uma igreja, qualquer igreja na vida. Nunca souberam o que é fazer uma oração, de agradecimento, de aceitar um ser superior que cuida da gente. Para a Arquidiocese de Belém, a premiação atende a um pedido do Papa Francisco, da igreja se fazer presente nas periferias geográficas. Esse é um ponto alto do nosso trabalho da pastoral carcerária. A Arquidiocese quer estar presente em todos os campos, onde existam pessoas humanas, e como nos pede o Papa Francisco, nas periferias existenciais, geográficas. Nós precisamos estar presentes, e por isso que estamos em todas as unidades penais. E este concurso de obras de arte se estende a todo o Estado. Portanto, alcança muitos outros lugares, não só a Arquidiocese de Belém. E cada ano cresce mais. Este ano, cerca de 130 obras foram apresentadas. E um trabalho com muito apoio de tantas pessoas. Por exemplo, nós temos patrocinadores que deram para os presos as telas, as tintas, os pincéis, tudo aquilo que é necessário para esta obra de arte. E neste domingo tem início a festividade de honração João Paulo II, da comunidade Casa da Juventude, aqui de Belém. A Keline, lembra-se aqui comigo para dar uns detalhes dessa festa. Keline, é um momento muito especial, porque vocês comemoram um ano da fundação da igreja, na verdade, da inauguração dessa igreja. Exatamente. A gente aproveitou, né, para comemorar e celebrar não somente um ano de inauguração, mas como também para fazermos uma grande festa em honra e agradecimento por todas as graças que Deus tem derramado na comunidade Caju. Agora, fala para a gente, como vai ser a programação da festa? Bem, durante a semana a gente vai ter novenas, missas diárias, nós vamos ter uma procissão eucarística no domingo, às oito horas da manhã, saindo de lá da igreja mesmo. Teremos shows do Maninho, Greco, Adriana, teremos show do Gil Monteiro e da Banda Caju, nós vamos ter apresentações artísticas, vamos ter também momentos de catequese com o nosso bispo, Dom Teodoro. Então, realmente é um momento de celebração e comemoração por toda essa misericórdia derramada na nossa vida, na nossa comunidade, especialmente através da Igreja São João Paulo II. E assim, Keline, é importante que as pessoas contribuam, participem da festividade, porque a comunidade continua em obras. Sim, nós continuamos, nós continuamos em campanha, a campanha das cotas, pedindo a doação das pessoas, porque a igreja ainda não está totalmente concluída. Nós temos ainda muitas coisas para serem concluídas e a gente conta com a contribuição e a colaboração, né, de todas as pessoas que nos rodeiam, que nos assistem, que nos acompanham. Agora, Keline, a festividade segue até o próximo domingo, dia? Dia 6. Dia 6. Quem quiser a programação completa, onde encontra? No site da Comunidade Caju, www.comunidadecaju.com.br e nas nossas mídias sociais. Tá certo. Eu aproveito a presença aqui, convida quem está nos assistindo a participar. Venha participar conosco na nossa festividade, que é com grande alegria que a gente vai celebrar um ano de inauguração e não somente isso, mas a gente lhe convida também para participar de um momento de intimidade com Deus, de catequese, um momento realmente de encontro com Deus através da alegria do Cristo ressuscitado. Tá certo. Obrigada, Keline. A gente vai aproveitar agora para acompanhar mais notícias de festividades da nossa Igreja de Belém no nosso Giro Pastoral. Olá! No nosso Giro Pastoral de hoje temos programações de Belém, Anandeua e Mosqueira. Em Belém, a Catedral Metropolitana realiza nos dias 26 e 27 de novembro a Sexta Ação Solitária e Feira Paroquial, que neste ano traz como tema Evangelizando Através de Ações de Cidadania. Todo o evento ocorre na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha. Já em Anandeua, a Paróquia Santa Paula Francinete realiza nos dias 7 a 13 de novembro a Semana da Vida, que traz como tema Deixe-me nascer. Toda a programação conta com palestras, testemunhos, missas e atrações musicais. Lembrando que a Paróquia Santa Paula Francinete fica localizada na Cidade Nova 4. Por fim, em Mosqueiro, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição se prepara para a sua festividade, que neste ano será do dia 2 ao 8 de dezembro. Um dos momentos ápices dessa programação é o Sírio da Padroeira, que ocorre no dia 4 de dezembro e que neste ano tem um tema muito semelhante ao Sírio de Nazaré. Salve Maria, Mãe de Misericórdia. E este foi o nosso Giro Pastoral de hoje. Até a próxima! E o acerbispo de Belém Dom Alberto Taveira nomeou nesta sexta-feira, dia 28, o cônigo Antônio Beltrão Ribeiro Filho para função de chanceler e moderador da Cúria Metropolitana. O ofício será exercido por tempo indeterminado. O cargo era ocupado pelo cônigo Jaime Sidônio, que faleceu no último dia 19. Cônigo Beltrão é pároco da Igreja da Santíssima Trindade, no bairro da Campina. E cerca de 100 jovens de instituições de Belém participaram de um encontro na última semana. A programação já ocorre há cinco anos e tem como foco o protagonismo juvenil e o resgate social. Um espaço de troca e aprendizado. No quinto encontro de jovens, o tema escolhido foi a relação da juventude com a tecnologia. Os conhecimentos que a gente adquire assinam em encontro para adolescentes e para jovens, eu creio que a gente não consegue mais em lugar nenhum. Porque é totalmente específico para o nosso meio, para o mundo que a gente vive. E a gente sabe que as escolas e o ensino público não estão muito adequados ao que a gente vive. Então, esses assuntos no qual a gente escolhe aqui vêm diretamente da gente e é o que a gente precisa. A programação ocorre há cinco anos no Lar Fabiano de Cristo, que atende famílias em situação de vulnerabilidade dos bairros do Guamá e Terra Firme. Nós atendemos atualmente 150 famílias aqui do bairro. Com elas, nós atendemos crianças e jovens no contraturno das escolas, com oficinas diversas na área artesanato, esporte, tudo dentro da educação não formal. O encontro reúne jovens e adolescentes atendidos por várias instituições. O CRAS do Guamá, a República de Emaús e o Lar de Maria. Aqui, eles são os protagonistas da programação. São eles que pensam, eles que elaboram tudo, eles escolhem os temas que vão ser trabalhados dentro das oficinas. Então, eles são os protagonistas desse encontro. O Sander, de 13 anos, participa do Lar de Maria há três anos e foi o seu primeiro encontro de jovens. Eu achei muito gratificante e legal, pois as pessoas, elas cuidam bem das outras e tal para falar sobre uma coisa que está muito em dia, a internet. E sobre isso, as pessoas têm que ouvir mais as regras e tal, porque a internet é um meio de comunicação muito grande e também tem muitos riscos. O Lar Fabiano de Cristo é um parceiro da Fundação Nazaré de Comunicação, que realiza projeto de capacitação e resgate social desses jovens por meio da comunicação. Nos meses de novembro e dezembro, boa parte deles estará participando de cursos e oficinas ministrados pelos profissionais da Fundação. A capacitação ajudará a fortalecer o projeto Ir ao Pé do Lar Fabiano de Cristo, que mantém uma rádio e um jornal bimestral. Tudo que eu aprender lá eu vou trazer para casa de Ir o Pé para poder repassar para as crianças, porque aqui também a gente tem uma rádio, a gente tem um jornal. Então vai ser de muita importância o que eu vou aprender lá porque eu vou repassar para cá. A partir desse momento em que a gente dá esse empoderamento para o jovem, eles começam a acreditar neles, a autoestima melhora, a sua forma de se portar na sociedade, de acreditar no outro e acreditar em si mesmo, de partir para a busca dos seus sonhos, tudo isso ele fortalece neles e esse encontro ele só vem somar. A comunidade Rainha da Paz do Distrito Industrial promoverá sua festividade entre os dias 6 e 12 de novembro. O tema deste ano Salve Rainha da Paz, Mãe de Misericórdia será trabalhado na programação litúrgica e cultural. A comunidade fica localizada na Avenida Brasil em Ananindeoa. E durante toda essa semana líderes comunitários da Pastoral da Pessoa Idosa estiveram reunidos para definir a nova coordenação. criada em 2004, a Pastoral assume grande importância diante da realidade de um país como a população idosa que cresce a cada ano. O Encontro Estadual busca eleger a nova coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa para os próximos quatro anos. Esse encontro aqui em Belém do Pará tem por objetivo ser uma assembleia de tempos em tempos temos as assembleias por setores tanto a nível de ocesano a nível de Estado a nível de regional a nível nacional também. Então, essa especificamente é para além de toda a formação que está sendo dada aqui que são três dias de formação mas também para compor a lista tríplice. Então, com essa lista tríplice ou seja, indicação de três nomes são apresentados depois num formulário para o Bispo que indicará quem vai assumir a missão de coordenar esse regional Regional Norte 2. A Pastoral da Pessoa Idosa realiza trabalhos como visitas e definição de estratégias de defesas dos direitos da pessoa idosa e para que tudo isso aconteça é necessário capacitação. Primeiramente nós capacitamos existe uma capacitação que nós chamamos básica que tem sete etapas cada etapa de quatro horas após essa capacitação básica a formação ela é permanente então a cada mês os voluntários que nós chamamos de líderes comunitários se reúnem numa reunião mensal para avaliação da atividade ou da missão daquele mês nessa reunião é feita a folha de acompanhamento do mês ciliar chamada FADOP e também tem como objetivo a formação permanente então os líderes estando bem capacitados eles passam a fazer a visita domiciliar mensal qual o objetivo dessa visita? como nós somos pastoral ela tem um cunho de fraternidade então é a igreja indo ao encontro dos mais vulnerabilizados o relatório mundial de saúde e envelhecimento aponta que o número de pessoas com mais de 60 anos vai crescer muito mais rápido aqui no Brasil do que em outros países enquanto que no mundo essa população duplicará até 2050 aqui no Brasil ela quase triplicará o que torna essencial o trabalho da pastoral a pastoral da pessoa idosa é mais do que importante no cenário que vivemos hoje no Brasil num país que envelhece de forma muito rápida então ter uma pastoral que capacita voluntários para ir ao encontro das pessoas idosas mensalmente no domicílio é extremamente necessário no dia de hoje aqui em Belém o trabalho vem crescendo hoje 2.300 idosos são assistidos pela pastoral mas ainda há trabalho a ser feito afinal das 86 paróquias da Arquidiocese apenas 42 tem a pastoral implantada a gente visita faz a sensibilização aos paróquios nas paróquias onde não tem a pastoral da pessoa idosa para poder implantar a pastoral da pessoa idosa a gente tem a missão de implantar em todas as 86 paróquias da Arquidiocese de Belém nós estamos ainda apenas em 42 paróquias Marils atua no município de Marituba que atende 98 idosos um trabalho que começou há 4 anos o trabalho é gratificante principalmente pela qualidade da capacitação que a gente tem e o que a gente pode passar em cada visita é um momento espiritual muito bom para muitas pessoas necessitadas que não tem o carisma muitas vezes da família o carinho o amor e a valorização dessa visita é importante para a gente porque a pastoral em si ela não vê cor não vê credo então nós atendemos todos os tipos de idosos que a paróquia necessita ao longo dos anos a pastoral ganha reforço e se mostra essencial na luta pela garantia dos direitos da pessoa idosa a gente tem uma rede de parceiros principalmente os conselhos conselhos municipais e conselhos estaduais a pastoral tem assento nos conselhos municipais e no estadual e também nós estivemos até maio como presidente do conselho estadual daqui do estado do Pará e foi assim um trabalho de muito encontro com todo o grupo porque fortaleceu fortaleceu a nossa pastoral e nós também fortalecemos o conselho porque a gente fez um trabalho de defesa dos direitos da pessoa idosa a gente trabalha principalmente essa questão esse abandono do idoso essas violências que acontecem com o idoso mas violência de formas não só violência física mas principalmente violência psicológica a paróquia de Jesus ressuscitado localizada no bairro da Marambaia aqui em Belém está com um concurso para escolher uma música tema da festividade o Iraí Santana está aqui com a gente para dar os detalhes desse concurso é a primeira vez que a paróquia promove um concurso como esse seu Iraí isso embora já tenha havido uso de música em festividades anteriores mas para escolha como concurso é a primeira vez o que que motivou quer dizer a inscrição é grande dos paroqueiros todo mundo quer participar quer escrever a música sobre a festividade olha a música realmente ela é muito marcante ela incentiva ela anima a comunidade a participação é muito grande agora com relação ao número de inscrições ainda não abrimos o pacote vamos deixar mais próximo do encerramento da inscrição a gente vai ver quantos estão inscritos mas imagina já tem um bocado de pessoas interessadas o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o concurso algumas regras o concurso ele é norteado por um regulamento esse regulamento está disponibilizado no site da paróquia e lá além de haver a ficha de inscrição o modelo para ser impresso tem todo o detalhamento de como vai ser os direitos os deveres as concessões autorais e como fazer para participar do concurso agora seu Irair esse concurso escolhe a música tema da festividade do ano que vem exatamente o objetivo é festividade 2017 então a gente já vai escolher agora para ser cantada divulgada ao longo desse período que antecede a festividade tá certo agora sim depois até quando seguem as inscrições a inscrição aberta desde o dia 15 de setembro irá até o dia 5 de novembro ou seja temos uma semana apenas para fechar as inscrições de modo que os interessados devem correr logo providenciar para aproveitar o prazo e a partir desse momento quando encerrar as inscrições aí já entra a parte da questão da divulgação ou da análise das músicas escritas é exatamente há uma análise antes para ver se ela está coerente com a igreja católica com os objetivos do concurso aí daí vai haver uma data estabelecida para a apresentação da música os autores ou o autor apresentar a música frente a um júri tá certo existe um tema central para que essa música tenha o foco o tema da música é o tema da festividade somos o povo nascido na água do batismo sepultados com Cristo nele ressuscitamos então esse é o tema algumas pessoas um pouco longos porque ele encerra realmente um motivo de reflexão de análise que possibilita subsidia a criação da obra da música inclusive esse esse a paróquia oferece um texto de subsídio para os interessados estão disponibilizados no site da paróquia tá certo então a gente lembra que as inscrições seguem até o dia 5 de novembro 5 de novembro pelo site pelo site www.jesusressuscitado.com.br obrigada se vir aí então quem quiser participar pode entrar agora já e ter todo o acesso ao regulamento do concurso a gente agradece a presença aqui no notícias pastorais deseja aí um ótimo concurso para vocês nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já A paróquia de São Francisco das Ilhas em Cotijuba promove no próximo dia 6 de novembro um festival de açaí a intenção é arrecadar fundos para a construção da nova secretaria o evento iniciará às 10 da manhã com apresentação de danças típicas a partir da próxima semana tem início a festividade de Nossa Senhora do Livramento em Coracia aqui em Belém Ana Lúcia Oliveira veio dar todos os detalhes para a gente Ana é a primeira festividade da paróquia é a paróquia mais recente da arquidiocese de Belém o que significa para vocês fazer uma festa como essa? É um sonho é um sonho que nós almejarmos há muito tempo e agora que nós somos paróquia estamos com 8 meses de paróquia então é um sonho estamos em peregrinação com as imagens de Nossa Senhora do Livramento então era uma coisa que a gente aguardava muito e um sonho realizado é um... não sei nem como explicar de tanta emoção o que eu estou sentindo porque nós participávamos de outra paróquia e hoje em dia a gente estamos com a nossa paróquia então é um sonho e eu tenho só agradecer a Deus por esse sonho alcançado a festividade vai iniciar no dia 4 de novembro no dia 4 com uma grande carreata que nós estamos mobilizando todo o povo de Coraci do nosso bairro do Paracuri para que venham participar conosco venham prestigiar nossa mãezinha do Livramento e essa grande carreata que vai estar sendo aguardada muito com muito amor agora a partir do dia 4 os festejos seguem até quando? segue até no dia 13 no dia 5 tem a nossa procissão fluvial que vai estar passando no engarapela do nosso bairro e no dia 12 uma procissão luminosa no dia 12 e no dia 13 a nossa procissão solene que sai da comunidade de Nossa Senhora da Conceição até a nossa matriz de livramento além disso durante todos os dias vocês terão missas solenes sempre a partir de que horário? sempre a partir das 19 horas alguns dias serão às 18h30 mas a maioria é às 19h depois da missa também tem aquele momento cultural? tem a parte cultural com várias apresentações artísticas também grupos cantores paraenses da região então a gente está muito feliz estamos aguardando é a primeira nossa festividade como paróquia o nosso paroco Alberto Maia que está conosco nós estamos na maior alegria de poder realizar esse grande sonho que nós esperávamos há muito tempo com certeza e vou aproveitar a tua presença aqui Ana então para a gente convidar todo mundo que está nos assistindo a participar dessa festa então então né nós convidamos a todos os paroquianos os nossos irmãos em Cristo lá do bairro de Coraci do Paracurium que prestigiem nossa mãezinha prestigiem Nossa Senhora de Livramento como primeira festividade como paróquia então a gente convida a todos que venham prestigiar tanto a parte religiosa quanto a parte cultural tá certo obrigada viu Ana pela sua presença aqui a festividade que já inicia no próximo dia 4 de novembro a gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana De domingo dia 30 de outubro a quinta-feira 3 de novembro o arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto não cumprirá a agenda em Belém pois estará em viagem para a Itália No domingo dia 30 de outubro às 9 horas da manhã Dom Irineu celebra a missa da Crisma e primeiro Eucaristia na comunidade Semeando com Maria na Escola Salesiano e às 11h30 da manhã ele preside missa na paróquia Santa Cruz na terça-feira primeiro de novembro às 19h30 celebra a missa na igreja João Paulo II na comunidade Maíra e na quarta-feira dia 12 de novembro às 9h ele preside missa em cemitério particular em Marituba e às 11h celebra em cemitério particular em Ananideua e na quinta-feira dia 3 de novembro às 19h Dom Irineu preside missa na comunidade São José Operário da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 988023444 e a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá Música Música Música